Vem a dançar comigo! E agora no volume 2, vem! É a banda Juntada Forral Vivo! Vem comigo, vem! Por que você se foi? Me deixou aqui sozinho Não posso viver Sem amor e sem carinho Volta que eu te quero Não me faça mais sofrer Que eu te amo tanto Por favor, venha me ver Minha relação É só com você Que não dá pra viver Com um outro alguém Só você É quem me faz feliz É a mulher dos sonhos meus É tudo que eu sempre quis Só você É quem me faz feliz É a mulher dos sonhos meus É tudo que eu sempre quis Por que você se foi? Me deixou aqui sozinho Não posso viver Sem amor e sem carinho Volta que eu te quero Não me faça mais sofrer E eu te amo tanto Por favor, venha me ver Minha relação É só com você Que não dá pra viver Que não dá pra viver Com um outro alguém Só você É quem me faz feliz É a mulher dos sonhos meus É tudo que eu sempre quis E o telefone pra contato é 779-9950-8105 998-47-3696 O cara que bebe muito Não vacila não, viu? Se bebi em BVD e não vi Alguém fale pra mim Se fui levar no carrinho de mão Toda vez que eu bebo é confusão Eu já perdi até sapato Guiando de calça na mão Antes dela não fumava e não vivia Hoje virei um pé de cana Tô comendo até com farinha Minha mulher Já não quer mais viver Porque bebo pra dormir E acordo pra viver Cuidado meu amigo Eu só sei eu tô lidando Só que o xixi tá crescendo E o seu pé já tá enchendo Na cirrose Tá chegando Cuidado meu amigo Eu só sei eu tô lidando Só que o xixi tá crescendo E o seu pé já tá enchendo Da la cirrose Tá chegando Tá chegando Se fui levar no carrinho de mim Se fui levado no carrinho de mão E toda vez que eu bebo é confusão Eu já perdi até sapato E ando de calça na mão Antes dela não fumava e nem bebia Hoje virei um pé de cana Hoje virei um pé de cana Eu tô comendo até com farinha Minha mulher Já não quer mais viver Porque bebo pra dormir Porque bebo pra dormir E acordo pra viver Cuidado meu amigo Eu só sei eu tô lidando Só que o xixi tá crescendo E o seu pé já tá enchendo Na cirrose Tá chegando Cuidado meu amigo Eu só sei eu tô lidando Só que o xixi tá crescendo E o seu pé já tá enchendo Na cirrose Tá chegando Cuidado com a cirrose O cara que bebe demais E essa banda agitada No forral vivo E agora no volume 2 Bora dançar Como é linda a gente acordar E ver a natureza As paisagens E ver as bachadas Das matas verdes No brilho do sol Senta nas pedras Armando redes Ouvindo o canto dos pássaros Ouvindo o barulho da cachoeira O azul do arco-íris E o barulho das abelhas Vê o som da cachoeira O azul do arco-íris E o barulho das abelhas O azul do arco-íris Valeu pela força Vem as bachadas das matas, veja o brilho do sol Senta nas pedras, armando redes, ouvindo o canto dos pássaros Vê o som da cachoeira, o azul do arco-íris e o barulho das abeiras Vê o som da cachoeira, o azul do arco-íris e o barulho das abeiras Vamos embora! E na guitarra, Alvemia Oliveira Vem comigo, vem, no volume dois, viu? Você ainda era novinha, quando eu a conheci Não sabia e não entendia o que era o amor Mas agora que você cresceu, tudo mudou, despertou uma paixão E eu grito bem alto, querendo ter você E eu grito bem alto, querendo ter você O alozão pro nosso amigo Almir, do Salão Visual Obrigado pela força, meu brother Você ainda era novinha, quando eu a conheci Não sabia e não entendia o que era o amor Mas agora que você cresceu, tudo mudou, despertou uma paixão Mas agora que você cresceu, tudo mudou, despertou uma paixão E eu grito bem alto, querendo ter você 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 Amigo, pede ela pra me ligar A sua voz eu quero ouvir, nem que seja pelo celular Dizer que ama, que um dia você vai voltar Quando se foi Meu coração, doeu demais Estou sofrendo por você Estou sofrendo por você, meu amor Não sei porque que o nosso amor chegou ao fim Eu era louco por você e você louca por mim Por favor, me liga, me dê um sinal Se vai voltar Estou te esperando no mesmo lugar Pode voltar Amigo, pede ela Pra me ligar Pra me ligar A sua voz eu quero ouvir, nem que seja pelo celular Dizer que ama, que um dia você vai voltar Quando se foi Quando se foi Meu coração, doeu demais Estou sofrendo por você, meu amor Não sei porque que o nosso amor chegou ao fim Eu era louco por você e você louca por mim Por favor, me liga Por favor, me liga, me dê um sinal Se vai voltar Estou te esperando no mesmo lugar Pode voltar Machuca o coração de quem ama, hein? Pede ela pra voltar Já não aguento mais na cachaça, viu? Pede ela pra voltar Amor Amor Pensei que fosse brincadeira Mas aos poucos Me apaixonei Conheci seu jeito simples e sincero É tudo que eu sempre sonhei Não posso deixar de te amar Sei que vou estar Sei que vou estar Sempre a seu lado És a razão do meu viver Vai ser sempre você A mulher dos meus sonhos Esse sonho tornou-se verdadeiro E hoje sou muito feliz Amor Amor Pensei que fosse brincadeira Mas aos poucos Mas aos poucos Me apaixonei Conheci seu jeito simples e sincero É tudo que eu sempre sonhei Não posso deixar de te amar Sei que vou estar Sempre a seu lado És a razão do meu viver Vai ser sempre você A mulher dos meus sonhos Esse sonho tornou-se verdadeiro E hoje sou muito feliz Estúdio Fagne Gravações Estúdio Fagne Gravações Se não fosse a cachaça que eu bebo Aí eu meti o dedo Se não fosse a cachaça que eu bebo Aí eu meti o dedo Meti o dedo no teclado Pra ficar bem animado Pra ficar bem animado A Ryo cantava assim Coladinho 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 A mulher era da colini Coladinho, 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 coladinho Porque sou bem safadinho O Alôzão, nosso amigo, Temi Valeu meu brother Se não fosse a cachaça que eu bebo Aí eu meti o dedo Se não fosse a cachaça que eu bebo Aí eu meti o dedo Meti o dedo no teclado Pra ficar bem animado Meti o dedo no teclado Pra ficar bem animado Aí eu cantava assim Coladinho, 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 coladinho A mulherada cola em mim Coladinho, 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 coladinho Porque sou bem safadinho Bora dançar coladinho, 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 colad Novinha boa, vou do caralho, vou deixar sua mamãe e vem com seu papai Papai é bom, tem dinheiro pra gastar, já comprei a limousine pra gente passear Já comprei uma Ferrari com o som de primeira, convidei as novinhas pra cá e na zueira Já comprei uma Ferrari com o som de primeira, convidei as novinhas pra cá e na zueira A parra é boa, não tem hora de parar, o aquário está cheio, então vamos gastar O aquário está cheio de nota de cem novinhas E na percurso, Fernando Oliveira, joga duro, véi Novinha boa, vou do caralho, vou deixar sua mamãe e vem com seu papai Papai é bom, tem dinheiro pra gastar, já comprei a limousine pra gente passear Já comprei uma Ferrari com o som de primeira, convidei as novinhas pra cá e na zueira Já comprei uma Ferrari com o som de primeira, convidei as novinhas pra cá e na zueira A parra é boa, não tem hora de parar, o aquário está cheio, então vamos gastar Vem com o som de primeira, convidei as novinhas pra cá e na zueira Quero ver a galera sentando no cedo, viu? Vem comigo, vem! A galera de hoje em dia não quer mais trabalhar É o dia inteiro usando o celular É um tal de Wi-Fi usando o WhatsApp Vai pra escola pedindo estudar E no banco do pátio não pode acessar O guarda está ali, ele pode dedurar E ele sai pra rua procurando um lugar De longe a vista o cepa e eles começam a sentar Sentando, sentando, senta, senta, senta devagar Sentando o cedo, sentando o cedo e começa a acessar Sentando o cedo, sentando o cedo, senta, senta devagar Sentando o cedo, sentando o cedo e começa a acessar Vai sentando, vai! A galera do hoje em dia, não quer mais trabalhar É o dia inteiro, usando o celular É um tal de wifi, usando o whatsapp Vai pra escola, fingindo estudar E no banco do pacho, não pode acessar O guarda está ali, ele pode dedurar E ele sai pra rua, procurando um lugar E não já visto o cepo, e eles começam a sentar Senta no cepo, senta no cepo, senta, senta devagar Senta no cepo, senta no cepo, e começa a acessar Senta no cepo, senta no cepo, senta, senta devagar Senta no cepo, senta no cepo, e começa a acessar Ao ver em mim na guitarra Essa cachorra tá maluca, ela tá pirada Ela quer me morder, vou te dar umas lapadas Essa cachorra tá maluca, ela tá pirada Ela quer me morder, vou te dar umas lapadas Ela faz loucura, parece estar no cio Vou pegar essa danada e vou levar pro meu caninho Ela faz loucura, parece estar no cio Vou pegar essa danada e vou levar pro meu caninho Prendo ela lá no meu caninho Só vai sair de lá, só vai sair de lá Quando sair do cio Essa cachorra tá maluca, ela tá pirada Ela quer me morder, vou te dar umas lapadas Essa cachorra tá maluca, ela tá pirada Ela quer me morder, vou te dar umas lapadas Ela faz loucura, parece estar no cio Vou pegar essa danada e vou levar pro meu caninho Ela faz loucura, parece estar no cio Vou pegar essa danada e vou levar pro meu caninho Prendo ela lá no meu caninho Só vai sair de lá, quando sair do cio Prendo ela lá no meu caninho Só vai sair de lá, quando sair do cio Prendo ela lá no meu caninho Só vai sair de lá, quando sair do cio Prendo ela lá no meu caninho Só vai sair de lá, quando sair do cio Oh solinho Rezes vocal Ao vivo Oh delícia A banda de Itafor chegou em Em ritmo de arrocha Pensa em mim Que há muito tempo eu estou pensando em você Vou te ligar Te juro que no fim da tarde eu vou te ligar A nossa história ainda nem começou E você pedindo pra parar Tá tão difícil de viver sem você aqui Me segurei mas não vou me controlar Não sei porquê que o destino é tão cruel assim Que separou o meu amor pra longe de mim A nossa história ainda nem começou E você pedindo pra parar Tá tão difícil de viver sem você aqui Me segurei mas não vou me controlar Fernando Oliveira na percurso Pensa em mim Que há muito tempo eu estou pensando em você Vou te ligar Vou te ligar E juro que no fim da tarde eu vou te ligar Não sei porquê que o destino é tão cruel assim A nossa história ainda nem começou E separou E separou o meu amor pra longe de mim A nossa história ainda nem começou E você pedindo pra parar E você pedindo pra parar Tá tão difícil de viver sem você aqui Me segurei mas não vou me controlar Música É pra quem está comendo água Pra quem está apaixonado Vou dançar Vou deletar sua foto do meu celular E prometo nunca mais se procurar Só as lembranças vai ficar e nada mais O erro que eu cometi, não quero repetir Se não existe amor, eu paro por aqui É pena que acabou E por muito tempo que eu vivi Junto a você, rodeu pra perceber O que não era o que eu procurava Só me fez sofrer E pra que viver De ilusão Se o meu coração Já não te quer mais E pra que viver De ilusão Se o meu coração Já não te quer mais Bona Rocha É a banda de Itália Forró E Ritmo de Rocha Vou deletar sua foto do meu celular E prometo nunca mais se procurar Só as lembranças vai ficar e nada mais O erro que eu cometi, não quero repetir Se não existe amor, eu paro por aqui É pena que acabou E por muito tempo que eu vivi Junto a você, rodeu pra perceber O que não era o que eu procurava Só me fez sofrer E pra que viver E pra que viver De ilusão Se o meu coração Já não te quer mais Já não te quer mais E pra que viver De ilusão Se o meu coração Já não te quer mais Quer pra tocar nos corações De quem é, mãe? Fernando na percurso Bora dançar O Arrasta Pé Com a banda agitada no forró Ao vivo Segura, vai Ela tá no Wi-Fi Tá usando WhatsApp No grupo dos amigos Ela tá acessando O seu perfil A galera tá gostando Até na internet Essa gatinha tá bombando Tá bombando Essa gatinha tá bombando Tá bombando Essa gatinha tá bombando Essa gatinha tá bombando Olha o Arrasta Pé aí Tira o pé no chão Ela tá no Wi-Fi Tá usando WhatsApp No grupo dos amigos Ela tá acessando o seu perfil, a galera tá gostando Até na internet essa gatinha tá bombando Tá bombando, tá bombando, tá bombando Tá bombando, tá bombando Essa gatinha tá bombando Tá bombando, tá bombando, tá bombando Essa gatinha tá bombando Tá bombando, hein? Também, rapaz, é muito lindo, hein? Vamos nesse forrozão, vamos nesse forrozão Já que eu tô na farra, eu vou tomar mais um pentão Eu vou pegar essa menina E vou cair nesse forrozão Eu vou dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Hoje eu vou arrochar o nó Vamos nesse forrozão, vamos nesse forrozão Já que eu tô na farra, eu vou tomar mais um pentão Vamos nesse forrozão, vamos nesse forrozão Já que eu tô na farra, eu vou tomar mais um pentão Já que eu tô na farra, eu vou tomar mais um pentão Vamos nesse forrozão, vamos nesse forrozão Vamos nesse forrozão, vamos nesse forrozão Já que eu tô na farra, eu vou tomar mais um pentão Eu vou pegar essa menina E vou cair nesse forró E vou dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Hoje eu barrochar o nó E vou pegar essa menina E vou cair nesse forró E vou dançar a noite inteira Dançar a noite inteira Hoje eu barrochar o nó Vamos nesse forrózão Vamos nesse forrózão Já que eu tô na farra Eu vou tomar mais um petão Vamos nesse forrózão Já que eu tô na farra Eu vou tomar mais um petão Eu vou tomar mais um petão Eu vou tomar mais um petão